Olha, aquele stories pra deixar o personal feliz. Bom dia! Hoje rolou, né? Parabéns. Dois dias, né? No caso, mas vamos lá. Hoje já... Hoje já vai rolar. Finalmente. Tomou vergonha na cara, né amiga? Então vamos. Então partiu começar o dia hoje assim. Bom dia. Agora sim, missão cumprida. Ó, mais um look do que eu amo essa saída. Tem branca também. O sol hoje tá uma coisa. Então muito bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí